Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês um item muito secreto aqui do Minecraft Pocket Edition Sim galera, um spawner muito secreto, então já deixa o seu like aí no começo do vídeo porque sério, é muito importante mesmo galera Porque o vídeo tá muito legal mesmo, pra vocês conseguirem pegar esse spawn secreto, vocês vão precisar tá com os cheats ativados E pra quem não sabe fazer isso, é bem simples, é só você ativar quando vai criar o mundo ou vindo aqui em voltar, configurações e apertar aqui ó Tá vendo? Cheats tá desligado, quando eu apertar vai tá ligando os cheats, os cheats basicamente são os comandos Daí beleza, depois de ter feito isso, vocês vão chegar aqui no chat e vão digitar barra, give, vão dar um espaço, vão colocar arroba p e vão colocar spawn, vão colocar underline egg Beleza galera, daí vocês podem dar um próximo que você vai tá recebendo esse item super fera E o nome é invocar, parece mesmo né, um spawn de um mob normal e tudo mais, só que ele não é um mob normal galera Ele tem uma opção muito da hora, na verdade não é muito da hora, ele tem um probleminha Quando você tenta spawnar esse mob, basicamente o seu Minecraft PE vai tá crashando Eu não sei porque isso acontece né, deve ser um spawn bugado e tudo mais, mas quando você tenta spawnar, seu Minecraft PE automaticamente vai crashar Ele lembra o spawn do Ghast, do Lobo e tudo mais, eu vou até mostrar pra vocês Então deixa eu passar pro criativo Parece mesmo com o spawn aqui ó, da ovelha, com o do Lobo, com o do Esqueleto, mas com o do Ghast Velho olha, é bem parecido com o do Ghast Mas agora eu vou mostrar pra vocês, quando bater no chão, olha o que vai acontecer Bati aqui no chão e olha, vai aparecer Minecraft Pocket Edition parou Olha, dessa vez não apareceu Mas meu Minecraft fez show automático galera Mas se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais